Oi gente, meu nome é Mariane Corrêa, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou dar uma tour das minhas calças para vocês, isso é parte de uma série que eu estou fazendo com uma tour do meu closet e meu intuito é inspirar vocês a criarem um closet que você ama, que você pode usar 95% das suas roupas quase todos os dias e você tem aquele 5% que é mais para ocasião especial. Então minha calça número 1 é minha calça jeans, essa aqui é minha calça mais nova e é minha calça da Levis, que eu estou simplesmente amando, cabe em mim super bem e eu posso usar ela quase todos os dias para o trabalho, posso usar ela todos os dias para o trabalho, combina com todas as minhas blusas, eu tenho geralmente blusas mais neutras e essa calça me cabe muito bem, ela é super confortável porque ela tem bastante elástico e eu estou adorando o estilo dela, então eu super recomendo a Levis. Eu também amo calça que dura muito, que tem qualidade boa, porque assim você pode comprar uma vez, investir um pouco do dinheiro, porque calça da Levis nem é sempre barata, mas depois te dura mais de 10 anos, você vai enjoar da calça antes da calça estragar e assim é muito bom para você, para o seu bolso, mas também para o meu ambiente, porque produzir roupa requer bastante energia e isso não é sempre bom para o meio ambiente, se você está usando uma roupa que dura um mês e depois você está jogando fora porque tem um buraco e ninguém pode reusar. Essas calças da Levis, você usa 10 anos e depois quando você cansa da calça, você ainda pode doar e pode deixar outras pessoas sofrerem dessa peça. E a minha calça número 2 é uma calça jeans também, essa calça eu já tenho há mais tempo e para falar a verdade eu preciso de duas calças jeans, mas essa daqui não me cabia super bem, ela ficava um pouco larga na minha cintura, mas eu aprendi uma trick que foi muito boa que eu vou ensinar para vocês agora, que é botar um elástico dentro da calça, por dentro e depois de botar um botãozinho, assim cabe em você demais, então agora eu estou amando como essa calça fica no meu corpo e agora eu tenho duas calças jeans que eu estilo um pouquinho diferente, essa daqui é um jeans mais claro e a da Levis é um jeans mais escuro e essa daqui é da Zara, também estou adorando, mas se eu ver que estou usando uma bem mais que a outra, aí eu vou acabar doando uma das minhas calças jeans, porque o meu intuito para o meu closet é usar minhas roupas diariamente, eu não quero ter roupas que só ficam sentadas lá e quase nunca uso, nunca tenho vontade de usar, eu quero realmente amar cada peça que eu tenho, porque quando você tem um closet muito cheio, demora bastante tempo para organizar, para lavar roupa, você nem encontra o que você quer, quando você precisa, porque seu closet está sempre cheio, então eu sempre tento destralhar minha closet, sempre que eu vejo uma roupa que eu não uso, eu fiz um vídeo sobre o meu guarda-roupa minimalista e lá no meu guarda-roupa eu dou dicas de como organizar e que eu tenho uma cesta que eu deixo dentro do meu guarda-roupa, que sempre que eu vejo uma roupa que eu quero destralhar, eu já boto lá e quando acumula bastante coisa, eu vou lá e dou todas as minhas peças. Então, se eu ver que eu não estou usando muitas duas calças jeans, uma será doada. Vamos para a próxima calça. A minha próxima calça é uma calça que eu falo muito sobre, que é a calça jeans branca, essa calça também é da Levis e me veste com uma luva, eu também botei elástico dentro dela, porque ela era um pouquinho larga na minha cintura, mas agora eu estou simplesmente amando e eu consigo fazer vários looks com essa calça, então eu acho essencial para o meu closet, eu acho que para a maioria das pessoas, é ter uma calça calça jeans, uma calça branca, porque assim você pode fazer vários looks mais elegantes, facíssimos, facíssimo essa palavra? Não sei. Muito fácil de combinar e faz o seu dia a dia, muito simples, porque eu adoro entrar no armário, pegar qualquer calça e poder combinar com qualquer blusa. Então, o meu próximo tour vai ser das minhas blusas, porque assim eu vou começar a mostrar para vocês como que eu vou combinando os meus sapatos com as minhas calças, com a minha blusa e como que eu salvo bastante tempo, por ter peças que são muito fáceis de combinar. Vamos para a próxima calça, que é óbvio, é a calça preta, que eu também acho fundamental em um closet mais minimalista, porque você consegue fazer várias roupas diferentes, vários looks diferentes com essas três cores de calça. Então, aqui está a minha calça preta, de novo, super confortável, me cabe com uma luva e é uma calça da Levis, que é stretchy. Então, ela me cabe muito, muito bem, é super linda e confortável e eu tenho vontade de usar ela quase todo dia. Ela também é uma das minhas calças mais novas, porque eu tinha uma calça preta que era baixa. Eu adoro calça alta e a calça fica meio que caindo, então sempre que eu ia para o trabalho tinha que ficar puxando, então eu queria uma calça que ficasse no lugar. E essa daqui é a minha calça preta, nova, e a outra vai ser doada, que era da Zara. Essa daqui é da Levis, que é a minha marca de calça favorita no momento. Tô amando, super recomendo, é qualidade top mesmo. E agora eu vou para as calças que eu não uso com tanta frequência, mas ainda dá para usar bastante. Uma vez por mês eu ainda consigo usar essas calças e são cores diferentes. Então, eu tenho essa aqui rosa, que é uma calça mais elegante. Então, se eu tô indo para um restaurante ou para uma entrevista de trabalho, que eu precise estar um pouquinho mais chique, eu gosto dessas calças aqui, que são super confortáveis, dá para amarrar, dá para botar com várias blusas neutras, que é a maioria do meu closet. Então, dá para fazer vários looks diferentes com essa calça aqui, mas não é a calça que eu uso diariamente com as minhas outras calças que eu mostrei para vocês antes, a preta, a branca e as calças jeans. Mas essa daqui eu ainda adoro. Não uso para o trabalho, porque no trabalho eu tenho que pinturar várias coisas na calça, porque eu trabalho em uma planta química. Então, essa daqui não é ideal, mas para sair. Eu sempre adoro usar essa calça aqui, porque é muito confortável. Eu acho ela muito linda também. E aí, minha próxima calça, essa calça jeans verde, que eu comprei na Zara. Então, as minhas calças geralmente são da Levis ou da Zara. Também é ótima qualidade. E eu adoro que ela tem esse elástico daqui. Então, ela é muito confortável mesmo e combina com várias roupas, várias blusas neutras, dá para fazer vários looks. E ela é bem charmosinha, ela é um estilo um pouco diferente, né? Calça bem alta, do jeito que eu gosto. E eu acho legal ter algumas calças divertidas, mas que ainda dá para você usar bastante. Eu posso trocar com uma blusa mais clara, com uma blusa mais escura e, assim, fazer vários looks diferentes que eu adoro. E a minha última calça é a calça que eu uso menos, porque é uma calça social. E no meu trabalho, eu não preciso usar roupa social. Mas sempre que eu tenho uma reunião com um business ou se eu tenho uma entrevista, é bom ter uma calça social que eu possa usar. Então, essa é a calça que eu ganhei até da minha irmã, é da Banana Republic. E é super confortável e bonita. Não uso tanto, mas eu ainda mantenho ela no meu closet em casa, que eu preciso usar. Às vezes, você precisa de coisas no seu closet que você não usa muito, mas você sabe que tem essas ocasiões especiais que você não quer estar comprando uma calça social toda vez que a oportunidade aparecer para usar uma ou que você precise usar uma. Mesma coisa com um vestido. Você não vai usar vestido de chique, de casamento, todos os dias. Mas quando um casamento aparece, é bom ter esses vestidos no seu armário que você possa pegar e usar e não precisar ficar comprando, porque você destralha todo o ano dos seus vestidos. É bom ter alguns para sempre que você precisar, você pode ir lá e pegar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses tipos de vídeos, não esqueçam de dar um like para eu saber. Se você quer ver alguma coisa diferente no meu closet, também deixa nos comentários. Eu já fiz um vídeo sobre o matura dos meus sapatos. Se você não assistiu esse ainda, vai lá dar uma olhadinha para você ter inspirações de sapatos que dá para combinar com várias roupas diferentes que você pode literalmente usar quase todos os dias. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, se te deem uma inspiração para criar o seu próprio closet minimalista. Eu vou ficar por aqui, um beijo bem grande e até mais.